Contagem Regressiva Os Gladiadores Versão Brasileira TecniSom Rio de Janeiro Contagem Regressiva Aqui é onde eles têm que estar Foram vistos aqui e aqui Onde vão em direção ao mar Os humanos Astronautas como chamam a si mesmos E aquele renegado do Galen Tem certeza, Urko? Eu não tenho certeza de nada A não ser que eles pensam Diferente de nós Que são uma ameaça E que têm que ser presos Há vários povoados neste distrito Povoados humanos? Sim Cada um com uma guarnição de macacos E um prefeito Eu quero que você vá até lá E alerte a todos os prefeitos do distrito Forneça as descrições Todos os estranhos devem ser presos Imediatamente E este escritório notificado Nós os acharemos Chame as tropas da guarnição mais próxima E traga-os aqui para mim Vivos A não ser que eles tentem escapar Sim, senhor Jason Eu espero que eles tentem Compreendeu? Compreendi, sim, senhor Thanks Thank you Thank you Okay What do you call it? An opa Peel it, it's good An opa? Okay I'm willing It's, uh Good I told you Looks like a bomb Feels like a banana Tastes like an orange Must be a mutation I mean, it's obviously tropical But if the sun and the compass Aren't lost up We should be somewhere north Of what was San Francisco We should be eating apples and pears Right, Alan? I'm sorry, bud I said anybody Who thinks that a magnetic disc Is going to get us home Is strictly off his rocker Hey, try an opa They're good It's our only chance Pete You know What do you say? Look, every detail Of our flight Is recorded here This can tell us When and where And we're going to get us In the air If we can process it In the air In the air In the air In the air No, no In the air 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 Talvez, só talvez, haja uma civilização com o mesmo conhecimento tecnológico que nós temos. Talvez, mas... Ei, Pete, você não vai me dizer que isso não existe? Gailey, diga-me, conhece esta área? Não muito bem. Há algum povoado por aqui? Bem, não que eu saiba. E certamente não com... Computador? Seja lá o que for isso. Temos que continuar procurando até a noite. T Sim, esse é o mesmo! T Sim, t Sim, t Sim! T Sim, t Sim! T Sim! T Sim! T Sim! T Sim! Não, não... Cabin. Cole ano, ou cavalo. Vamos. Muito bem. Vejo que estão treinando muito. Sim, senhor. Até que dois humanos estranhos nos atacaram e fugiram. Eu não sei o que eles queriam. Provavelmente fora da lei, atravessando o território. Alguns deles não são mais do que animais selvagens. Mandarei as patrulhas se precaverem. Mas mais importante, estou lá. Seu filho já está pronto? Quase, senhor. Bom, bom. Espere aí. Espere, tenho que voltar. Eu deixei cair o disco. Allan, você sabe, não podemos arriscar. Não pode. Vamos. Eu espero um dia me orgulhar de você, meu jovem. Sim, senhor. Pode contar com isso, senhor. O que é isso? É estranho. Não fala sério. Eu vou pegá-lo de volta a bit. Eu não sei como, mas eu não partirei sem ele. Olha, que diferença faz. Mesmo se nós achássemos uma civilização que interpretasse o disco, ainda teriam que ser capazes de nos construir uma espaçonave. Teriam que reverter o processo e mesmo assim não teríamos a segurança de voltar ao século XX. Eu sei de tudo isso, Peter. Então, para que correr o risco? Deixa para lá. Não posso. É a esperança. De voltar. Não posso deixar para lá. Poucos soldados vêm para este lado, senhor. Quanto tempo falta ter a cidade mais próxima? Meio dia. Chegaram lá pela manhã. É lá. Tem certeza? Ele usava uma insígnia de prefeito. Aquilo é a casa do prefeito. Me esperem aqui. Galen, espere, espere. Por que você? O disco não é nada para você. Ah, mas é importante para vocês. E vocês são meus amigos. Eu sei, Galen, mas você não sabe... Ele é da minha espécie, Alan. Eu terei mais chances sozinho. Pode crer. Ele tem razão. Mas não acha que valha o risco. Bem, vocês fariam o mesmo por mim, não fariam? Eu pego o disco. O que é? É, meu nome é Galen. Posso entrar? Sim, por favor. Cruze seus dedos. Cavalos. Se Galen ficar encrencado... Teremos todos que sair daqui rápido. Vamos. Jogado por um cavalo. Onde? É, em algum lugar lá fora. Eu já havia caminhado muito. É para imaginar como fiquei contente... quando eu vi a sua cidade. E o que fazia no seu cavalo lá fora? É, em algum lugar lá fora. Esses são os quebrados. Esses são os quebrados. Esses são os quebrados. Esses são os quebrados. Não temos muito problemas lidar com a nossa própria? Não. Eu não estava exatamente certeza que tínhamos um. Eu acho que vou gostar de você, jovem. Sim, eu acho que vou gostar de você muito. Sim, eu acho que vou gostar de você muito. Como é algo a beber? Oh, sim. 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 Supresenta. Sim. Basta. Piasos. Estes meios são bem mais altenos aqui. Vocês, guerrilas. Vocês têm nada entendido com a beleza, ou cultura. Eu te mostrei para a dia praia por 25 anos, creia eu, não. Estes são como... Você não pareceu muito. Come, come. Here you are. Oh, thank you. Uh, are you travelling alone? Oh, yes. Uh-huh. Twenty-five years since I was your age. To companionship. Most certainly. That's good. That's good, Alan. That's good, Alan. That's good. Take it. Take it. Okay, let's go. Very good, Noah. It was a human who did it. You know, some of them are very talented, even artistic. Yes, I can tell you. A purpose of this, I have a theory. Take 50 human beings, leave them in a room with many pots of paint and some pencils. They will take a lot of them and eventually they will copy all the original works that were already painted. I wonder if this would be one of your artifacts? Ah, I don't know. I would have to examine this. No, 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 no. Não pode ser. É muito novo. Eu achei vários artefatos eu mesmo através dos anos. Alguns deles muito fascinantes. Ah, o senhor é colecionador? É só um amador. Mas acham-se coisas muito estranhas. Por exemplo, alguns de nossos ancestrais devem ter sido excelentes metalúrgicos. Muito avançados. Mas o uso que davam ao metal era muito primitivo. Por exemplo, eu encontrei uma arma. Isso aqui. Belíssimo artesanato, mas tão ineficiente para o combate. A qualidade desse metal é mais alta do que o que produziríamos hoje. Uma arte perdida. Interessante. Ah, muito, muito interessante. Sabe que este disco parece ser feito do mesmo metal que isto? Ah, posso ver. Alguma razão em especial? Você parece muito interessado. Ah... Curiosidade. Isso certamente é característico nos chimpanzés. Ah, sim. É verdade. Mas vamos refrear a nossa curiosidade até mais tarde. Você fica para o pernoite, não? Ah... Sim, você deve. Eu não sonhei de deixar você ir. Agora vamos encontrar um lugar para dormir. Devemos uma aula. Ele não vai se mexer durante algum tempo. Esta é uma pequena cidade, você sabe. Nossas acomodações são simples. Ah, há tantas coisas que eu gostaria de conversar com você. Tantos aspectos da vida que poderíamos... O que foi? Que saiu para a pernação? Que saiu para nós se encontrar. Que saiu para nós? Que saiu para nós. Foi, porra! Que saiu para nós? E aí fora, vocês dois. Eles não são da minha cidade. Eu nunca tenho esse tipo de problema. É claro, os dois folhas da lei que o Tolar viu. Põe-os na jaula. É verdade. Há uma cabana confortável que será adequada para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pete, vamos, acorde. Vamos, vem cá. O que é que eles falaram com a gente? Alguém pode nos dizer? Olhem, nós não somos inimigos. É, você não convenceu ninguém. Veja só quem vem aí. O que vai acontecer, você sabe? O que você pensa que está... Esses livros são meus melhores amigos. E os prisioneiros, o que fará com eles? Eu achei esse aqui há muitos anos abandonado num abrigo subterrâneo. Verdade. E quanto aos prisioneiros? O que lhe importa? São apenas humanos. Bem, eles andam, eles falam, eles respiram. Você fala como um revolucionário. Eles são humanos. O único animal nesta terra é que combate a própria espécie. Eu sei. Guerra e revolução são as saídas naturais para a agressão do homem. O homem deve ser mantido hostil e não guerreiro. E assim nós devemos achar saídas menos perigosas para sua hostilidade. Concorda com isso? Sim, mas o que tem isso a ver com as... Eles são ladrões, meu jovem amigo. São estranhos. Mas eles irão servir a um nobre propósito. O que quer dizer? Venha. Creio que achará isso muito interessante. Sabe qual é o meu maior desejo? É ficar aqui o resto dos meus dias como prefeito. Com os meus livros, minhas flores e meus humanos. Bem, qual deles? Bom, muito bem. Está na hora. Uma pequena ambição, é claro. Mas a sua realização me dará um grande prazer. Para trás! Vocês dois! Você, venha! Venha! Tô lá! Prefeito. Está pronto? Tô lá. Sim, senhor. E seu filho? Logo, senhor. Hoje não? Por favor, senhor. Ainda não. Por quê? Eu acho que... É o estômago dele, senhor. O estômago dele hoje não está muito bom. Muito bem. Hoje não. Obrigado, senhor. O pai é um bom ser humano. Mas o filho é sempre o problema. Ele não aprecia adequadamente os jogos. Quais são os jogos? A atitude dele irá mudar. Mudará com sua primeira morte. Primeira morte. Primeira morte. Dove. Dove. Música Parecem então tensos Estão esperando ver sangue É a sua natureza A natureza humana Nem todos os humanos Todos os humanos Eu lhes dou sangue aqui na arena Normalmente com o desafiante da aldeia Eles despejam a sua agressividade aqui E depois dos jogos Eles vivem pacificamente e quietamente Até os próximos jogos Este é o segredo, meu jovem amigo Toda a hostilidade humana de minha aldeia É usada aqui E mais nenhuma parte É a minha hora De falar a bobageada habitual Mas eles esperam por isso E parece ajudá-lo, sabe? Bem-vindos aos jogos Humanos de Kaimak Encontrem com o seu herói O maior lutador de Kaimak Aqui está ele Tola Todas as honras ao homem que enfrentará a morte 魚 E com o seu herói Eu sou poder do desafiante Não, não, não Não, não, não Não, não O jogo vai começar ao vencedor, a vida, ao perdedor, morte. Ei, vamos com calma, meu chapa, ei. São como crianças, não são? Não, 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 não. Não, 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 não. Barlow, perfeito Barlow! Barlow, perfeito Barlow! O que é isso? O que está havendo? 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 Não se perdeu, por enquanto. Um minuto. Pai. Pai. Trouxe água fresca da fonte. Devia deixar entrar um pouco de luz. Deixe fechado. Mas, pai... Os mortos não precisam de luz. E os vivos? Ele me direceu, Dalton. Por que não usou a espada? Por quê? Eu não sei, pai. Eu não sei. Sou apenas um homem morto que respira. E ele fez isto a mim. Ele poupou sua vida, pai. Será isso uma coisa ruim? Um homem sem honra. Não deve ser. Tem, cópia. Mais um homem. Um homem sem honra. Um homem sem honra. Não há um ponto de encontro, eu já lhe disse. Ou você me diz, ou... Jason, eu não aprovo esses seus métodos... Eu não estou interessado na sua aprovação. Eu estou prevenindo... Eu ainda sou prefeito aqui e o proíbo. Aproveite seu título, prefeito Barlow. Pois irá perdê-lo assim que eu fizer meu relatório. Prefeito, obrigado. Por que você veio se meter aqui? Podemos entrar? Precisamos falar. Esse é Galen, meu amigo. Amigo? Um macaco. É. É possível? Olá. Olá. É possível. Precisamos de sua ajuda. E de seu pai. Nosso amigo está enjaulado. Precisamos tirá-lo de lá. Não acha? Não. Você me desgraçou. Mas nesta casa nós somos leais cidadãos. E não ajudaremos a desgraçar o prefeito também. Meu amigo é um ser humano. Vão levá-lo para a cidade central e lá o matarão. Ele é um estranho. Não lhe devemos nada. Você deve uma coisa a mim. A sua vida. Sim. E por isso você vai deixar a minha casa. Não, pai. Ele ficará. E se eu puder. Vou ajudá-lo. Então agora você é o pai. Lamento. Não posso mandá-lo embora. Não, pai. A tática que estava usando com aquele homem não daria certo. Alguns homens não ligam para a força. Eu fiz um estudo do comportamento humano. Você terá chances de falar a Urko sobre seus estudos. Ele não compartilha de sua terna preocupação com humanos. Ah, mas meu modo é prático. Ele controla os humanos com o mínimo de esforços e custos. Sim. Eu vi um exemplo na arena. O povo reagiu porque precisa de morte em seus jogos e não... Jogos! Estou farto de ouvir falar em seus jogos, Barlow. Mas é verdade. Comportamento humano. Violência. Hostilidade. Agressão. Meu modo os mantém sem... Espere. Eu sou tão idiota. O que foi? Seu modo. Seus humanos querem uma morte. Então vamos dar a eles o seu prisioneiro. Você não tem que levá-lo de volta? Oficialmente? Sim. Você não precisa mandar o seu relatório. Tenho a impressão de que continuarei sendo o prefeito. Você verá como a minha teoria funciona. Humanos superiores aos macacos? Houve mesmo tempo assim? Eu estava lá. O que houve? Eu não sei. Mas posso adivinhar. Guerra. Matanças. Homens se destruindo. Entre si. Mas... Na arena você não matou meu pai? Eu não tinha motivo. Mas é a regra dos jogos. Eu não tinha razão para matá-lo. No seu tempo. Todos os humanos pensavam assim? Dependendo da guerra. Mas havia alguns que não matariam por nenhuma razão. Pacifistas. Eles achavam que a vida humana era muito importante. Você compreende isso? Eu nunca compreendi o porquê de matar. É coisa de humanos. Minha mãe era... Uma pacifista. Eu acho. Shhh. Vem alguém aí. É o prefeito. Entra ali. Prefeito. Como vai seu pai, Dalton? Ah, estou lá. Como vai você? Envergonhado, prefeito. Ah, o homem que lutou com você é quem deve estar envergonhado, não você. Seu... Seu... Prefeito, eu... Deve ir se deitar, pai. Eu acho que ele devia saber. Não há nada para ele saber. Nada. O quê? O que é o nada? Sobre a desgraça de meu pai. O quanto ele sofre com ela. Será tudo esquecido. Será tudo esquecido. Eu prometo. Com os jogos desta noite, eles esquecerão. Esta noite? Sim. As tochas serão acesas e você trará honra de volta para a sua família. Você lutará com o amigo do homem que desgraçou o seu pai. E desta vez haverá uma morte. Está entendido? Eu não quero erro. Haverá uma morte. Tá. Você diz que é de outra época, é verdade? Você e seu amigo? Sim. Diga-me, é melhor do que a nossa? Bem... É diferente. Mas é a minha época. É claro. Assim como esta, é a minha época. Daí porque eu... Eu lamento que tenham vindo para a minha aldeia. Vocês dois. Não lamenta mais do que eu. Não tivemos escolha. Quando você pegou aquele disco magnético e o pôs em seu bolso, fez com que eu viesse buscá-lo. Foi aquilo. Aquela coisinha. Por isso, Galen veio para cá e... Se ele tivesse me dito, eu daria para ele com as minhas bênçãos. Bem, ainda pode fazê-lo. Dê-me o disco e deixe-me ir embora. Procurar a sua época enquanto eu perco a minha? Eu lamento. Lamento muito. Mas o tempo de escolher... Já passou. Ah, impossível. Como podemos fazer? Eu não sei. Mas tem que ser antes desta noite. Não sei se daremos conta sozinhos. Espere. Eu voltarei assim que puder. Dalton? Estou lá. Dalton! Dalton! Eu amei muito a sua mãe. O que ela me mandaria fazer? Um homem não é uma mulher. Ela dizia... Que não havia honra em matar. Ela dizia. Mas ela me amava. Ela nunca repararia em mim se não fossem os jogos. Eu nunca teria sido nada se não fossem os jogos. Quantos homens você matou, papai? O prefeito criou os jogos. Eles trouxeram paz à aldeia. Quantos homens você matou? Tantos com quantos lutei. Como você fará esta noite? Mas eu não tenho razão para matá-lo. São as regras do jogo. São? Matar é da natureza humana. Então por que o estranho não matou meu pai? Exatamente o que você quer de mim? Prefeito. Eu acho que os jogos são um erro. Eu não vou lutar. Eu exijo que lute. Eu não posso. Está errado. E eu tenho que dizer aos outros na aldeia. Tenho que fazê-los compreender que está errado. Você não vai fazer nada disso. Eles têm que saber o que me foi mostrado. Eles têm que saber que os jogos são um erro. Que matar é um erro. Sargento! Sargento! Este humano violou o toque de recolher. É tudo o que eu preciso. Destruidor! Você me destruiu e agora está destruindo meu filho. Acalme-se, Tolar. Disse a ele que mataram o mal. Você! O que fez você se não matar? Você matou a minha honra. Agora está matando a vida. Você está errando! Está errando! Tolar! Seu filho. Ele foi preso. Seu filho foi preso. Foi julgado dentro da jaula. O que quer dizer Dalton na jaula? Ele foi preso, porque ele é contra os jogos. Meu filho. Eles têm um plano? Não. Bem, se forem espertos, vão se mandar. Se mandar? Quer dizer, partir, ir embora. É uma expressão da minha época. Sua época? Se não houvesse matanças, os homens ainda seriam superiores. Verdade? Seria possível. Seria possível. Seria possível. não se aproxime eu quero ver meu filho ninguém vê os prisioneiros e nenhum humano pode andar pelas ruas ele é meu filho e eu quero vê-lo não faça isso tô lá volte para sua casa olha olha só o que eu peço ambos é um pouco de de pena de pena de um pobre humano cujo filho foi condenado papai eu eu não compreendo e não vou compreender mas não há razão para ninguém botar você no o o o o o o o o o Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não! Uma ação nobre, meu amigo. Está morto? Sim. Como você viu, ele morreu como um herói, lutando com um humano enlouquecido. Mas eu acho que poderia ter... Sua bravura não está em questão. Farei com que seja citado apropriadamente no meu relatório. Obrigado. Não devemos permitir que incidentes infelizes como este... Interfiram na nossa rotina normal. Vamos. Não. Por favor. Por favor. E o meu pai? Ele foi um bravo homem. E os jogos? Eu acho que os jogos morreram com ele. Talvez... Haja um modo melhor de governar. Tem de haver. Diga aos seus amigos que eu nunca os conheci. Nem eles me conheceram. Sim, prefeito. E desejo-lhes boa sorte por mim. É por ali. Tem certeza que não quer ir com a gente? Há tanto que pensar. Há tanto que eu não compreendo. Pode ser perigoso para você aqui. Isso não é importante. O que é importante, eu acho... É que a matança deve parar. Todos deviam saber... Que é preciso parar. Boa sorte. Boa sorte, Hidalgo. Adeus. Um começo? Quem sabe. O mundo pode ter outro começo. moderate ou técnico de... Continue. Poisões. Mais... A CIDADE NO BRASIL Numa distribuição Fox Filmes do Brasil De volta ao planeta dos macacos História de hoje, a invasão subterrânea Versão brasileira TecniSom, Rio de Janeiro Socorro! Assalto! Polícia! Chamando todos os carros, chamando todos os carros Assalto no Museu da Cidade dos Macacos Código 3 11 Frank 2 Assalto nos arquivos da Cidade dos Macacos Código 3 9 Charlie 1 Assalto na biblioteca pública Código 3 Está vendo? A porta ainda está trancada Eu disse a você que não havia nada com o que se preocupar Você está vendo, Zira? Ela ainda está... Cornelius, olha, desapareceu Telefonista, ligue-me com a polícia Eu quero denunciar um roubo Alô, é da polícia? Eu quero dar parte de um roubo Uma antiguidade valiosa Uma herança de família É a primeira edição da coleção de obras de William Apespear Foi presente de casamento do tio de minha esposa E representa muito para nós Agora já temos tudo de valor na Cidade dos Macacos Só resta uma coisa agora O inevitável Zaios será obrigado a declarar guerra aos subterrâneos Sumiram os mais preciosos trabalhos de arte da Cidade dos Macacos Não tem preço Acha que teriam sido os subterrâneos? Os subterrâneos? Sim, eu suponho que é possível Extra, extra O guardião do museu acusa os subterrâneos de roubo Os subterrâneos? Eu vou para casa agora mesmo, trancar as portas Está vendo uma invasão Cornelius, estamos dirigindo há tanto tempo Tem certeza de que este mapa velho está certo? Se estiver, eu garanto que estaremos divisando o Vale Novo ao amanhecer Olhe Ok, vou Ok, vou Bill Jesse Ok, vou Certamente que você pode tentar convencê-los a parar de roubar e que devolvam tudo Eu não consigo entender Por que iriam os subterrâneos querer roubar antigos trabalhos de arte com o risco de uma guerra? O que acha, Judy? Você conhece o Crador melhor do que nós Deve haver qualquer coisa errada Não parece coisa deles Crador jamais permitiria isso Usa diz a verdade Olhem Um fantasma Não se assustem, é apenas uma visão Sim, é Crador O chefe dos subterrâneos Roubar é contra as leis dos subterrâneos Não temos o que procuram Mas sabemos onde podem encontrar Se não foram vocês, então quem foi? Você mesmo irá ver Precisamos de sua ajuda para evitar a guerra Você virá a nossa cidade e trará o seu instrumento importante Suas respostas estão aqui E vocês virão agora Mas que coisa apavorante Você... você acredita nele? Só há uma maneira de descobrir É melhor não fazer o homem esperar muito Adeus, Cornelius Zira, adeus Este é um conselho de guerra Chamado para ouvir as testemunhas do General Urko Se seu testemunho for conclusivo Seremos obrigados a declarar guerra contra os subterrâneos Pode começar, General Chame sua primeira testemunha Chamando a primeira testemunha Sra. Thora von Kruen Agora, Sra. von Kruen Diga com as suas próprias palavras Tenha a bondade de dizer ao conselho Exatamente o que viu com seus próprios olhos Na noite em questão Eu estava sozinha em minha alcova Quando ouvi um ruído Fui investigar E então E então E então o que, Sra. Kruen? E então Eu vi aquelas enormes criaturas encapuzadas Com brilhantes olhos vermelhos Estavam roubando minha valiosa pocheira de prata Diga-nos, Sra. von Kruen Por que que não nos procurou antes? Sim, por que não veio aqui antes? Por que, por que eles falaram Que se eu dissesse qualquer coisa Eles voltariam para me buscar Eu estava apavorada Apavorada, ela diz Petrificada, eu diria Vocês ouviram, cavalheiros? Enormes criaturas encapuzadas Com brilhantes olhos vermelhos Muito próximo da descrição que existe Em nosso livro de profecias Chame a segunda testemunha Eu estava trabalhando na guarda do museu Da história da arte Estava em meu turno Quando descobri que a similidade estava faltando Eu corri para tocar o alarme E minha passagem foi bloqueada Por cinco criaturas encapuzadas De olhos vermelhos Cada uma levava uma pintura Debaixo do braço E o que aconteceu depois, capitão Grau? Quando eu tentei impedi-los Raios de luz quente saíram de seus olhos E me deixaram inconsciente Fui amarrado, amordaçado E deixado na zona proibida Como podem ver Acabo de chegar à cidade dos macacos Amarrado, amordaçado E abandonado aos horrores da zona proibida Olhem para este macaco patriota Outra testemunha viva dos terrores dos subterrâneos Cavalheiros, senadores, membros do conselho Eu vos peço, eu vos rogo, eu vos imploro Queremos uma declaração de guerra Guerra, guerra, guerra Ouvimos as evidências Vamos nos retirar para fazer nosso julgamento Foram as maiores interpretações que eu já assisti Vocês mereciam um gorila de ouro Para falar a verdade Até eu mesmo quase acredito Uma violência primitiva sobre o solo E uma avançada tecnologia científica debaixo dele Mal posso acreditar numa coisa dessa Eu já não entendo mais nada Se vamos impedir a guerra Precisamos nos apressar Cador Vocês dois virão conosco Ei, espere aí O que me diz de Judy? Eu vou Transportá-la mentalmente Para a grande catedral Por quê? Porque para onde vamos Infelizmente, o Usa não poderá ir Não se preocupe, Bill Eu estarei bem Para onde está nos levando? Vamos para a zona perigosa Inacreditável Como você pode garantir que venceremos esta guerra Sem a perda de nenhum macaco O reio da cidade dos macacos Entra pela terra neste ponto E se conseguirmos explodir o túnel neste ponto Toda a região subterrânea será inundada E nós ficaremos livres daqueles amaldiçoados para sempre Para onde estamos procurando? Para o final do túnel Um de nossos postos avançados de observação Cuidado! Foi por pouco Ele tinha razão em não querer que Judy viesse conosco Mas o que é isso? Não há nada aqui além de uma parede de granito Atrás dela está o que vocês procuram Como pode ter certeza? Essa parede é grossa? Não existe nada espesso suficiente para esconder a verdade de nós Veja você mesmo Use seu instrumento cortante Está muito bem, Crador Cheguem para trás Espere aí, Jeff O que existe ali atrás, Crador? Existe o cemitério dos macacos O lugar que eles chamam de a tumba do macapo desconhecido Puxa, olha só para aquilo Quanta coisa Vamos verificar Podem ser falsificações Jeff, dê uma olhada nisto É o livro de Zira Tem seus nomes na capa Para Cornelio Zizira No dia do seu casamento Tio Hubbard Ei, Bill Mantos Iguais aos dois subterrâneos Você acha que poderia ser um Vem alguém aí, depressa Venha, vamos sair logo daqui E o que nós vamos fazer com isso? O livro de Zira Vamos deixá-lo por enquanto Eu tenho uma ideia Estão vendo? Exatamente o que eu disse Nenhum subterrâneo roubou nada daqui Nós sabemos Não se preocupe, criador Logo que Zayos souber Que foi uma das ideias de Urko Irá impedir a guerra E depressa Ele é justo Para um macaco Como eu gostaria de ver a cara de Urko Quando ele tentar se explicar neste caso Amanhã Faremos Cornelius contar a Zayos Como ele tropeçou Num saque de uma expedição arqueológica Amanhã será tarde demais Olhem Quero que todo o explosivo da cidade dos macacos Esteja naquela lancha Quando atacarmos E depressa Vamos atacar ao amanhecer Agora que a guerra foi declarada Estou tão preocupado com Bill Jeff e Judy Que acho que não conseguirei dormir Esqueça o som no Cornelius Oh, está bem O que? Quem? Quem é que está aí? Mas como? Cradur Cradur está transportando mentalmente a minha imagem Mas, por que? Porque você precisa acordar Zayos E trazê-lo ao cemitério dos macacos De depressa Cemitério da cidade dos macacos? Você quer dizer agora? No meio da noite? Por que? Urko está planejando atacar ao amanhecer Mas por que no cemitério da cidade dos macacos? Porque foi lá que Urko e seus homens Esconderam o saque de seus roubos Inclusive o livro de Zira Urko? Não Eu não posso acreditar que um macaco Fizesse uma coisa dessas Pois eu posso A prova está lá Mas você tem que se apressar A sorte dos subterrâneos está em suas mãos Tenha cuidado com isso, idiota Vai demorar muito tempo ainda? Estaremos prontos às sete horas, general Perfeito Tem tempo para a maré matinal Espero que você não tenha me tirado da cama Para nenhuma brincadeira imbecil, Cornelius Oh, não, senhor Eu não faria isso Ótimo, Crador Você o hipnotizou Mas como ele sai disso? Ele vai acordar quando Zaios falar Não vai se lembrar de nada de nós E vai falar somente a verdade Cemitério da cidade dos macacos Eu estou avisando, Cornelius Se isto for uma brincadeira O senhor tem que acreditar Todos os bens roubados E a prova de quem é culpado Está lá Na tumba do macaco desconhecido Ridículo Fora daqui Senhor, eu não posso deixá-lo entrar sem uma autorização do General Urko. Fora daqui, seu idiota. Eu comando seu comandante. Você, guarda. Espero que tenha uma explicação perfeitamente lógica para tudo isso. Sim, senhor. Foi tudo ideia do General Urko. Ele estava certo que o senhor declararia guerra se nós fizéssemos isto e puséssemos a culpa nos subterrâneos. E o que ele pretendia fazer com isto depois que a guerra terminasse? Bem, devolver. Roubar é contra as leis dos macacos. O senhor sabe disso. Já ouviu bastante, Dr. Zayos? Infelizmente, sim. Então é melhor nos apressarmos. Urko está planejando atacar o amanhecer. Hein? Os seus planos acabaram de mudar. Eu tenho um transmissor no meu carro. Ninguém deve entrar aqui sem a minha autorização. Uma mensagem para o senhor, General Urko. O Dr. Zayos sabe de tudo. Bom trabalho, sargento. Câmbio. E agora em diante, vamos considerar esta missão segredo de estado. Vamos manter o silêncio completo do rádio. Até depois do ataque. Desliga o rádio. O Dr. Zayos para Urko. O Dr. Zayos para Urko. Fale, Urko. Não consigo entrar em contato com ele, senhor. É como se o rádio dele estivesse dedicado. Então entregaremos suas novas ordens pessoalmente. Nós jamais conseguiremos. O rio fica do outro lado da cidade. E já está quase amanhecendo. Temos que conseguir. Como eu gostaria de ver a cara de Urko quando o Zayos ordenar que cancele o ataque. Crador, o que foi? Você precisa esconder Urko na zona proibida. E deve correr. Mas por que? O que aconteceu? Os macacos continuam mantendo o ataque. Urko vai iniciar o ataque ao amanhecer. Mas não pode ser. O Dr. Zayos não ordenou a Urko que parasse o ataque? Urko ordenou que silenciassem o rádio. O Dr. Zayos vem voando pela cidade. Mas não vai conseguir alcançar Urko em tempo. Então deve haver alguma coisa que possamos fazer. Nada. Quando o túnel explodir, toda a região subterrânea será inundada. E a cidade dos macacos desaparecerá em cima dela. A região subterrânea é a cidade dos macacos. Ambas as nossas civilizações serão destruídas. Ordeno que partam. Ele não pode andar mais. Está tudo pronto, senhor. Os detonadores já estão colocados. No momento em que alcançarem a parede do fundo do túnel, tudo irá pelos ares. Então ande logo em nome dos macacos amantes da paz do mundo inteiro. Não podemos deixar Urko destruir Craduri, o seu povo. Vamos voltar. Talvez possamos atravessar a parede do túnel a tempo de parar a balsa. General Urko, ordeno que pare aquela balsa cheia de explosivos. Não existe um meio de pará-la agora. Depressa, não temos muito tempo. Temos que nos preparar para aceitar o inevitável. Cradur. Não devia ter voltado. Cradur. Temos que alcançar aquela balsa e tentar pará-la. Não vai ser possível. O túnel fica no lugar mais distante do sistema de metrô. O carro jamais os levaria lá em tempo. Então nos transporte mentalmente para lá. Como vimos você fazer com Judy. Mande-nos para lá, Cradur. Mesmo que eu mandasse, as paredes do túnel são muito grossas. Nosso furador Laser cuidará disso. Por favor, Cradur. É uma chance que temos de salvar o seu povo. Uma chance remota. Mas, como disse, uma chance. Sim, eu vou fazer isso. O túnel está do outro lado da parede. Está pronto? Já regulei na força máxima. General Urko, você compreendeu o que eu já sei de tudo. Sugiro que esteja preparado para as consequências. E eu sugiro que nos escondamos ou não haverá consequências para ninguém. A balsa vai explodir dentro de um minuto. Vai dar certo. Vamos. 53, 52, 51, 50. Olha, viu? Conseguimos em tempo. Ainda não conseguimos. Nossa única chance é aquela plataforma. Venha. 37, 36. Olha, viu? Nós nunca conseguiremos. 24, 23, 22. Segure-se, Jeff. Eu vou virá-la ao contrário. Bill, você conseguiu? O que acha de fazermos uma surpresa ao Urko? 15, 14, 13, 12. Prepare-se. General, olhe. A balsa. Ela está voltando. Para cá. Você, o general. Faça alguma coisa. Já estou pensando. Fujam todos. Cada um por si. Vamos. Vamos. General Urko. Vou instituir uma investigação completa do Senado sobre este caso. Mas só depois que você e seus cúmplices devolverem tudo o que roubaram. E pessoalmente. Vocês arriscaram suas vidas para salvar as nossas. Ficaremos agradecidos para sempre. Estamos felizes por termos ajudado. Quando a profecia se cumprir e nós voltarmos para o mundo verde lá em cima, recompensaremos os amigos de Urza. Não será necessário, Crador. E já que falamos em Judy... Sim. É melhor voltarmos antes que ela fique muito preocupada. Sigam em paz. E protejam-nos. O conselho decidiu que o general Urko seja suspenso de suas funções. Sem pagamento por três meses. E que se desculpe publicamente diante de todos os macacos amantes da paz. Através da televisão nacional. O poder é uma força que nunca, eu repito, nunca deve ser mal empregada. Confiamos sinceramente que da próxima vez o bom general tenha o melhor interesse em seu coração. E que não decida nunca mais começar uma guerra. Será que estou sendo bem claro? Quer dizer que se os explosivos tivessem estourado o túnel, a cidade dos macacos teria sido destruída? Isso mesmo, Zira. Nós devemos tanto a vocês. Eu espero que o general Urko tenha aprendido a lição. Ainda temos uma longa viagem até o Vale Novo. É melhor partirmos. Tem razão. Adeus, Cornelius. Zira. Adeus. Adeus. Eles são maravilhosos. Se eu não soubesse que são humanoides, juraria que eram macacos. Adeus. 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 E aí